Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o tutorial Bom, nós sabemos que a atualização do Ethereum para Proof of Stake vai trazer diversas melhorias na rede, incluindo otimização energética e vai ajudar bastante também na questão deflacionária da moeda Bom, e recentemente a atualização London foi programada como uma atualização temporária com o intuito de garantir que os investidores realizem a transação para o Ethereum 2.0 E a London implementou duas propostas de melhoria, que são a EIP-1559 e a EIP-3238 Bom, e a final 3.8, essa 3.2.3.8, ela foi implementada como se fosse uma espécie de bomba relógio Que aos poucos dificultam a mineração do Ether com a intenção de estimular a transação e tornar o Ether algo mais escasso, assim como o Bitcoin, por exemplo E atualmente, pelo menos não existe um limite aí para a emissão e circulação do Ether E a grande dificuldade que vem sendo mostrada, que a gente está começando a perceber em relação a isso, é a resistência dos mineradores Isso porque tem muita gente que ainda tem um equipamento de mineração, o cara está lá minerando Ethereum Ele está lucrando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, mas ainda ele está resistindo firme e forte E isso a gente pode ver a partir de vários pontos de vista O primeiro é o cara que, ele está pagando a conta de energia elétrica e tudo, ele tem bastante equipamento Mas, ainda assim, a conta dele fecha positivo em relação a mineração Enquanto ele gastar mil reais com conta de energia elétrica e tiver lucrando mil e cem reais Muitas vezes o cara vai continuar minerando Tem muita gente que não gasta nada com energia elétrica, por exemplo Ou seja porque fez gato de energia ou trabalha de alguma maneira que não paga energia elétrica O cara está lá minerando firme e forte e ele vai fazer isso até os 45 do segundo tempo Talvez tenha até uma galera no meio do caminho que proporcionalmente fica aí na corda bamba entre lucro e prejuízo Mas, no fim das contas, é uma maneira da pessoa adquirir Ethereum sem ela precisar entrar em uma corretora Então, o equipamento ela já comprou mesmo, o saldo sai positivo em relação a energia elétrica Ou sai ali na corda bamba, o que seja, mas ela não precisa ir até uma corretora Comprar a criptomoeda, sair da corretora, pagar a taxa de transferência e tudo Então, fica mais simples para a pessoa trabalhar dessa maneira E você vê empresas de análise aí, no contexto geral Eu vi dados do CryptoQuant, que saiu inclusive no Cointelegraph E eles falam que não dá para entender isso Essa é uma questão incompreensível Só que, na verdade, é bem claro Tem gente que ainda acha que compensa E quanta pessoa acreditar que compensa, ela vai continuar fazendo mineração Bom, mas só para vocês terem ideia A implementação do método de validação Proof of Stake Está aí com uma estimativa de reduzir a quantidade de gasto de energia elétrica Em torno de 99,95% Além disso, o Proof of Stake quebra a necessidade de investir em sistemas de alto desempenho Para participar da blockchain Além de favorecer a descentralização da rede Ethereum Que é positivo para todo mundo Bom, e até o momento, as únicas informações que se tem Efetivamente sobre isso, que são mais palpáveis É que, por algum motivo, o volume depositado nas corretoras de criptomoedas Tem caído Então, as pessoas estão mandando menos Ethereum para dentro das corretoras Isso é claro, as pessoas estão fazendo Aos poucos deixando de fazer mineração Então, está surtindo efeito essas mudanças Mas tem muita gente aí que está resistindo firme na mineração Em relação à migração Pelo menos o que tem se visto bastante É minerador de Ethereum começando a trabalhar com Ravencoin Bom, ou pelo menos até chegar o momento Que outra moeda compense mais ser minerada do que Ravencoin Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais